Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre fiz O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre fiz O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre fiz O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Ter carro bom, tudo bem, mas pra ver, cara, não vem Pra ser feliz não é preciso vacilar E se Jesus, cadê meu amigo, pois é isso? Cai agora, meu irmão Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre fiz O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Pois é, meu amor Pois é, meu amor Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre fiz Legenda por Sônia Ruberti